São minhas tuas mãos, essas mãos que as minhas mãos afragaram Sou louco por ti, eu sofro por ti, te amo em segredo Atuando teu corpo divino, que pelas mãos do destino A mim tu viestes, tenho o ciúme do som, do ar e do mar Tenho o ciúme de tudo, tenho o ciúme até da roupa que tu vestes Tu és a criatura mais linda, que os meus homens já viram Tu tens a boca mais linda, que a minha boca beijou São mesmo os teus lábios, esses lábios, que os meus desejos mataram São minhas tuas mãos, essas mãos que as minhas mãos afragaram Sou louco por ti, eu sofro por ti, te amo em segredo Atuando teu corpo divino, que pelas mãos do destino A mim tu viestes, tenho o ciúme do som, do ar e do mar Tenho o ciúme de tudo, tenho o ciúme até da roupa que tu vestes Obrigado! Muito bom, parabéns!